Música Falando de campeonato gaúcho, não tem como não lembrar do campeonato gaúcho de 2017, Novo Hamburgo campeão. E falando em Novo Hamburgo campeão, não tem como a gente esquecer, ó, do Preto. Preto, bem-vindo ao canal Futebol Gaúcho. E não tem como a gente não começar falando desse título inédito do Novo Hamburgo, que é uma campanha bonita do início ao fim, selando o campeonato sendo campeão. Tá aqui, ó, o futebol gaúcho, a medalha de campeão. Prazer estar falando com vocês, obrigado pela oportunidade. Sempre é bom lembrar, né, uma conquista incrível que a gente teve, uma campanha de ponta a ponta, né, onde a gente conseguiu esse título, que pra muitos que não esperavam, né, surreal, mas pra nós que estávamos dentro do elenco, pra nós atletas, pro pessoal da comissão, a gente sabia que a gente poderia alcançar e graças a Deus a gente foi coroado. Quando foi que começou a cair a ficha, assim, olha, a gente está chegando lá, porque não perderam nem pro Internacional e nem pro Grêmio o campeonato inteiro. Então, quando é que foi que os jogadores, a comissão técnica parou e disse, olha, a gente está dentro, a gente está no meio deles? Ah, eu acredito que quando começou a montar, né, o grupo, né, o Beto escolheu muito bem as peças, né, e Deus do começo, eu já falei em muitas entrevistas isso, o Beto perguntou pra gente se nós iríamos agarrar a ideia junto com ele, a gente já, de imediato, já falou que sim e eu acredito que ali a gente começou a acreditar que a gente poderia fazer um grupo diferente e poderia fazer um time do interior ser campeão, né. Claro que tomejar logo o título de cara é difícil de falar isso, né, Mas, e depois, né, com o trabalho, assim, durante a semana, a gente foi colocando em prática tudo aquilo que o professor Beto colocou pra gente e em cima de muito suor, muito trabalho, a gente conseguiu e com méritos. Quebrando uma hegemonia de oito anos aí do Internacional e quebrando uma hegemonia de muitos anos em que um clube do interior não vencia o Campeonato Gaúcho. Como é que foi o pós lá em Novo Hamburgo? A cidade parou. É, foi algo incrível, né, eu sou da cidade, né, todos sabem que eu sou da cidade, sou um apaixonado pelo clube, hoje já tô com 36 anos e poder levantar esse caneco foi algo maravilhoso. Então, pós-jogo foi incrível, a gente, na nossa chegada, não sei te precisar aqui quantas pessoas tinham nas ruas de Novo Hamburgo e no Estádio do Vale, só sei que foi incrível a recepção. Então, um momento que ficou gravado e a gente vive todo dia, né, porque como eu hoje trabalho dentro do clube, a gente todo dia que chega no estádio tem aquela lembrança, né, então é algo incrível. Você é gaúcho, sabe o quão é especial um Campeonato Gaúcho, pra quem é daqui, né. O que que tu tem de mais marcante, não precisa ser necessariamente no Campeonato de 2017, que não tem como algum Campeonato ter sido mais marcante pra você do que esse, mas algum episódio engraçado que tu tenhas vivido nesse teu tempo de Campeonato Gaúcho? Algum episódio marcante, bizonho? Vou falar aqui, né, vou lembrar de 2017, aconteceram os bastidores do atleta, quando o ambiente é saudável é muito bom, né. E o nosso ambiente era muito saudável, né. Aconteceu muitas coisas, né, muitas coisas. Nós fomos pra um jogo contra o São José, umas quartas de finais, e o nosso lateral esquerdo, o roupeiro acabou esquecendo a chuteira dele. E ele acabou colocando a minha pra jogar, ainda bem que eu tinha levado uma chuteira, uma chuteira, um par a mais, né, no caso, e os dedos dele ficou encolhidinho, porque o pé dele era maior que o meu. Então foi algo que marcou, algo bacana, assim, e depois na federação também, né, a gente foi pra festa da federação, e um atleta, vulgo Júlio Santos, perdeu o sapato, o sapato dele abriu, e ele acabou recebendo a homenagem, né, a medalha, porque ele também foi escolhido o zagueiro do campeonato, e ele acabou recebendo a medalha e recebendo também o troféu junto comigo, com o sapato do segurança. Então foi algo que marcaram, né, e só foi pra gente acabar ainda mais feliz a competição. O ano de 2017 ainda pode render um título pro Novo Hamburgo em 2018, que é a Recopa Gaúcha, que é o campeão do Gauchão contra o campeão agora da Copa Paulo Santana. O que que tu projeta pro Novo Hamburgo lá na Recopa Gaúcha? Será que vem mais uma dessa? Ah, vamos trabalhar pra isso, né, a gente sabe que é difícil, né, e agora o clube tá projetando, decidiu não participar da Copa Paulo Santana no segundo semestre, pra entrar mais forte, né, e mais organizado pra 2018. E a expectativa é essa, né, que tudo isso que tá sendo feito agora, todo esse sacrifício, a gente colhe alguma coisa em 2018, né, e com certeza é um objetivo nosso, né, ganhar essa Supercopa que vale uma taça, né, e eu espero estar ali como capitão pra poder estar levantando, claro, que com respeito ao adversário que vai vir, porque com certeza vai vir um adversário forte, e claro, e depois dando sequência no ano de 2018, que vai ser muito importante, Copa do Brasil, Série D, então a gente espera que seja um ano ainda melhor que foi 2017. Retorno, muito obrigada, agora aqui pro Bagé, de campeão pra campeão, Bagé.